Música 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 Então rapaziada, se liga só, cheguei aqui no Facts Exposição aqui na Escofé E hoje acontece a etapa De arrancada aqui Então hoje os carros mais fortes De Roraima estão aqui Então fica ligado, já compartilha Compartilha o vídeo, comenta aí embaixo E vamos que vamos, se liga no carrinho Que veio diretamente de Manaus pra esse evento Olha isso Olha isso Rapaziada, se liga só nesse Passat Aí ó Daqui a pouco ele vai estar na pista aí ó Olha o gol do Wagner aí Gol forte Olha esse gol também ó Essa Maroc aí Meu Deus do céu 9-0 aí ó Olha aí Que deixou aí ó Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos que o bicho vai pegar aqui Olha aí ó Pessoal dando aqueles últimos ajustes aí Pra já entrar na pista E vamos que vamos O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vamos já acompanhar o Passatão na pista aí ó Então vai dar bom o negócio viu Olha aí ó Os ajustes por aqui continuam Últimas revisões Últimos apertos Olha aí ó Olha aí ó Lembrando aí ó O golzinho turbo É de menina viu E por aqui ó Olha isso Cadê tinha o turbo aí ó E por aqui segue As preparações aí ó Vamos vai olhando esse golfe aqui ó Olha isso Tamanho dessa turbina meu amigo É coisa de louco aí viu Tabuloso mesmo Você tá doido E vamos nessa Vamos nessa Olha quem veio pra pista Olha como tá pista Vamos ver agora meu amigo Vamos ver agora meu amigo Meu Deus do céu Chega Chega o coração de espada Rapaziada Meu Deus do céu Chega a dar um frio na barriga viu Olha isso Nossa senhora É bonito demais viu Ok Atenção seu residual Se liga no ensino do Passatier Vai inscrito ao Passatier Não pensamos em lugar de estar Se liga no Passatier Preparar o Passatier Bonita xixia, bonito Passatier Esse é o Passatier que vem do estado do Amazonas Com o piloto Israel Em nome de Caixa Compensões Preparar o seu coração Porque a coisa vai ficando séria por aqui Em nome de Lá veio o Passatier Lá vem o Jetta Vamos ver o que que dá Com o piloto Do lado esquerdo Lá vem o Jetta O quadrado fez 9.3 Do lado direito o Jetta fez 9.6 Lá vem a Karen Com seu carburado vem a Karen A pista está liberada Olhe no sinal que lá vem a Karen Deu aquele desfile Deu aquele desfile no volante e foi Lá vem o Pé Aí quando tu liga lá pra avisar quando une Lá vem a Valéria Para o Nintendo Vamos ver o patrato Vamos ver o patrato Lá vem Valéria Lá vem Valéria Lá vem Valéria Lá vem Valéria Lá vem ele A Karen já está posicionada Do lado direito tem o Wagner em nome de Graxa A Karen com o número 85 Em nome de PNC Peças e Pneus Lido Prepare seu coração Em nome de Galo Estética Automotiva Aí vem o Wagner A pista está liberada Em nome de PNC Peças e Pneus Frita tudo A Karen já queimou O Wagner sai certinho Vai-se embora Com o tempo de 7.8 E ponto Feito Que tempo hein Bota a corozinha pra ele na Pitty Que tempo hein E olha aí rapaziada Gol que baixou o tempo aí História 7.8 7.8 7.8 História Papai Primeiro dia inteiro Na primeira passada Grazias Te amo Carro da mãe Hoje tem bem de língua Amor em frente É doido rapaziada É bom demais ver o carro Fazendo um tempo desse Olha aí A galera aqui espocando balão E ganhando o prêmio Viu Viu Ixi Rapaz O homem é ruim Pista liberada Tem ronda do lado esquerdo Vem motoporco do lado direito Vem porco Vem que eu tô te vendo Em nome de Lava Jato Torres Vem do Alex Lá vem ele Tem goleta na linha Tem cívico Do lado esquerdo Prepare seu coração Porque a festa vai começar É tomada de tempo Oficial Em nome de PMZ Peças e pneus IWR Lenões Vem porco Vem que eu tô te vendo Vem que eu tô te vendo Vem que eu tô te vendo Riken porco Rapidinho Apronta Em nome de PMZ Lava Jato Torres Está tudo pronto Lava Jato West Lava Jato West Tem ronda cívica do lado esquerdo Prepare seu coração que lá vem porco Lava em ronda A partir de agora Tudo isso está valendo porco Lava Jato West Tem Jeta Prepare seu coração Porque a coisa está ficando séria por aqui Lava Jeta A pista está liberada Por outro lado tem a Karen com o quadrado Lava Jato West Ritter Maricima 9.9 fez a Karen 10.1 fez o Neijão Multimarente É o Alex Em nome do PMZ Vem o Alex Em nome do WR-09 Vem a classe 718 Classe 718 A irmã Já lendo aqui A pista está liberada Com emoção para o interior Vem o Alex Aposta brasileira 9.0 fez o Alex Queimando Lá bem o Pusquete Cadê a torcida do Pusquete Aí Um dois Vem se deram o Jeta Foi se embora também o Pusca Neijão Também tem o Jeta O Gisle Ferreira O Gisle Ferreira Pista liberada O Gisle furou na frente Foi se embora Lá vem o Augusto Número 405 Conceiro quadrado Fribão Gêner Fribão Augusto Em nome do Daniel Das baterias Vem o Jeta Pista liberada Foto Som da guitarrinha Para mim Rapide Mais nervosa É disso Que eu estou falando Rapide Pista liberada Augusto lá direito Gene na esquerda O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto Está liberada Vem com emoção Rapide O Sertinho Augusto Engasgou Alexa O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto 9.7 fez o Gustavo 9.4 fez a Karen Do lado direito O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto Número 811 Em nome de Graxa Preparações Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá de esquerdo Tem Gisley Ferreira Com Jeta 2.0 Pista liberada Olho no sinal claveiro Olho no sinal claveiro O Sertinho Augusto Gritou e pôs embora Karen O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto O Sertinho Augusto Tem Doji Ram 250 do lado esquerdo Tem Amarok V6 Do lado direito Com muita pressão Vem as minera Prefarem seu coração Porque tem Doji Ram Tem Amarok Pula na frente A Amarok Pula também A Amarok Do lado direito 9.6 Pista liberada Pisa liberada Pisa liberada No Pisa liberada good Pisa liberada Pisa liberada Pisa liberada Pisa liberada Olha o homem vindo aí, olha lá, barilha de fogo. É normal. Você tá doido? É normal.